A gente está começando a criar um círculo de pessoas que realmente gostam do nosso trabalho. E agora a gente está buscando expandir isso, lançando nosso primeiro álbum real, para que mais pessoas daqui e de todo o Brasil possam conhecer o nosso trabalho. Música Pretendemos talvez sair de Fortaleza, não pelo fato de não gostar daqui, é nossa terra, mas porque a gente precisa rodar um pouco mais, né? Mucambu abri os olhos, mas não quis acreditar, Mucambu abri os olhos, mas não quis acreditar, por quê? Música Caramba, a gente era muito moleque aí, a gente era muito novo nessa época, e de fato mudou o tempo, traz mudança para todo mundo, e a gente tem uma mudança até visual, a galera deixou o cabelo rolar mesmo. Esperando o pior, que ninguém se importa tanto, com o Cambo Cafundó O Cambo Cafundó foi a primeira música que a gente citou mesmo, assim, Fortaleza, 13 e 15 e tal, não sei o quê. E eu acho que isso foi muito importante e marcante para a gente, porque depois daí Fortaleza aparece em todos os discos selvagens, daí pra frente. O lance ficou bem mais profissional e é muito realizador você se ver há quase sete anos atrás, e chegando hoje, sabendo que você já rodou todos os locais do país. Música Sete anos depois a gente chegou a boa parte do que a gente tinha como sonho, e é até legal para a gente se ver e acreditar que o sonho suado, correndo atrás, se atinge. Então você sempre tem que ser honesto com você, como esses quatro moleques há sete anos atrás eram honestos com eles e o que eles estavam falando era uma verdade. Música Música